Salve amados! Boa tarde pra nós! Trazer algo importante aqui pra você aí do outro lado. Sempre quando eu vou usar qualquer casaco, eu sempre gosto de colocar ou a camisa de manga comprida por baixo, que é a UV, ou então eu coloco um manguito assim, nesse modelinho assim. Pode ser esse específico, mas eu tenho outros modelinhos também. Teve uma época que eu comprei, se eu não me engano, eu comprei 23 desse daqui. Tirei 5 pra mim e os outros eu abençoei alguns amigos aí na pista. Então, é um modelo, não é um modelo de qualidade, mas é um modelo que protege, né, mano? Entendeu? E aí eu coloco ele aqui, aí coloco, né, jaqueta por cima, pra jaqueta não ter contato direto com a pele, entendeu? E muitas das vezes eu vou trabalhar, mas muitas das vezes sempre por baixo de uma camisa dessa assim, eu vou estar com a outra camisa. Seja uma camisa UV, de manga comprida, ou seja de manga curta. Eu sempre vou estar com a camisa por baixo, eu já faço isso pra poder colocar a jaqueta por cima e não ter aquele aspecto de que tá aquele quinturão, isso aqui, e aí sempre eu faço isso aqui. Os caras muitas vezes me perguntam na pista aí, pô, o cara não tá com calor não, isso aqui. Então, só um detalhezinho que eu faço, que me ajuda bastante. Aí, tranquilo. Fechou? Esse é o manguito. E aí, anjo do asfalto? E se der algum carrozinho, tu não achar o manguito, tem outros, tem outros. Mas se por acaso, em algum momento, eu não achar o manguito, eu não achar nenhum dos oitos que eu tenho ali, que eu tenho aqui em casa, e nem uma das três camisas de manga comprida UV que eu tenho e nem outras de manga comprida que eu posso usar também, não é UV, mas são outras que eu tenho. Isso, acho que já aconteceu, ó. Eu peguei uma calça, minha filha fazia balé, cortei e fiz a banhinha aqui, ó. Fiz a banhinha, e aqui, ó. Você tá louco, mano. Você cortou a calça da sua filha, aqui, ó. 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 Cortei a calça, cortei, aqui, ó. Pronto. E olha, cara, e é um pano bem, né, esse pano aqui, é um pano bem legal, cara. Ó. Isso aqui é a perna da calça, mano. Essa é a perna da calça, ó. Cortei. Fiz um... Fiz um manguito. Aí, ó. Pronto. Agora deixa eu só te avisar logo, tá? Ó. Deixa eu só te avisar logo. Se você for fazer isso, prepara porque você pode tomar um pau, hein. Da esposa ou da filha, hein. Entendeu? Vai que você seja irmão aí, o irmão vai querer pegar a calça da irmã aí pra cortar pra fazer manguito. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Essa daqui foi porque, na época, ela tinha rasgado um pouco na parte da cintura. E aí, como eu tinha comprado outra, aí eu aproveitei e fiz um manguito com as pernas da... Acho parte de baixo, as pernas. Entendeu? Então, fiz esse manguito aqui. E os caras zoam. Mas eu já fiz mais uns dois diferentes. Tem um amigo aí que... Ele é grandão. E eu lembro que eu... Dei um pra ele. Ele nem sabe, mas... Foi uma calça, mano. Eu tive que cortar a perna da calça pra poder... Fazer um pra ele, porque eu tinha prometido. Entendeu? E... E é isso aí, cara. Isso aqui é uma dica boba, mas que é válida. Entendeu? Se você também não tiver um manguito, ou se você não tá na condição de comprar... Mano, você pode ir pra proteger. Pra proteger, você tem que ter uma parada de qualidade. Mas pra você usar, só pra... Tipo, ter aquela sensação de que tá usando... Você pode usar uma perna de calça. Você pode usar uma meia. Que isso, meia? É, se você comprar umas meias daquela... Tipo, microfibra. É umas meias, tipo, aquelas fininhas. Pra você usar com sapato social. Tem lugar que você vai encontrar aí o pacotinho de meia com três, quatro meias daquela por dez reais. Você compra três, quatro. Corta só aqui o lugarzinho de sair a mão. Se quiser ainda deixa o lugarzinho de colocar o dedo. E pronto. Você vai ter aí... É... Dois ou três manguito. Entendeu? E deixa uma pra usar. E vai ter dois ou três manguito de boa. Pra você sair aí. E é isso aí. Valeu! É uma dica básica. Que não vai fazer você gastar muito. Mas que vai te ajudar aí na hora de você estar na correria. Valeu! Tamo junto. Se gostar aí, manda aí pra mais amigos. E lembrando, nenhum de nós somos tão bom quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Vamos pra cima porque o topo é nosso. Deus enviou um anjo. Tamo junto! Tua!